Eu gostaria de solicitar a cadeirinha nesse momento, para que a gente possa dar continuidade ao procedimento. Eu sei de dar uma volta, mas pedimos a cadeirinha para que a gente possa continuar. E é greve, isso é o que? Eu gostaria de solicitar os nove vereadores. Eu gostaria de solicitar os nove vereadores que o povo elegeu para representar o município, para representar o município. Não é vergonha em Santa Mara, eles vaziaram o plenário mais uma vez. Vergonhoso. É vergonhoso isso, eu estou desabsonado. Eu estou desabsonado. Uma vergonha. Uma vergonha. Uma vergonha. É o povo. O povo elegeu. É o povo. O povo elegeu. O povo hoje está sofrendo com essa Câmara. É o povo revoltado, né, Greve? O salário do vereador hoje decepciona essa Câmara. Quanto é o salário do vereador? Doze mil? O salário é dez mil e três cento reais. Dez mil e três cento reais. E as vantagens mais? As vantagens. Isso aí não encontra vergonha. O povo vota para isso. O prefeito vai representar o povo de Santa Mara. Não, ele não está representando o prefeito. Mas hoje não está representando. Está representando o prefeito. Isso aí. Vai ver o que vem.